Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui na tribuna fazer, mais uma vez, uma denúncia vergonhosa que tem acontecido lá na cidade de Bacabau. Senhor presidente, nesta tribuna eu já falei da situação que a população sofre hoje com os desmandos da atual administração municipal. Os absurdos que ocorrem com a falta de saúde pública no município, as ruas das cidades intransitáveis, comunidades como o bairro da Trisidela, Vila São João, o bairro da Areia, Santos Dumont, que não existe absolutamente um mínimo de infraestrutura nas ruas do município. O que existe, na verdade, é o mar de lama, principalmente, deputado Edilás, nesse período do inverno. E você não vê nenhuma reação por parte da administração municipal no sentido de solucionar esses problemas gravíssimos. Já relatei a falta dos salários dos funcionários da prefeitura, que continuam atrasados, e a cada dia amplia o número de meses que a prefeitura deve aos trabalhadores da prefeitura. é os vigias dos mercados, é as enfermeiras, são os auxiliares de enfermagem, os técnicos em radiologia, um hospital que não tem um mínimo de infraestrutura, não tem uma medicação para oferecer para a população. E nesta tribuna eu já disse, quem vai acabar hoje, só uma pequena parte que são ligadas ao prefeito, parentes da família do prefeito, é que terminam tendo acesso às benécias da prefeitura de Bacabal. E, para completar, o senhor prefeito teve a coragem, a coragem de encaminhar um projeto para a Câmara Municipal, pedindo uma doação de um terreno da prefeitura para uma empresa chamada Seixomix. Seria muito bom que a empresa viesse a se instalar, porque a empresa, quando se instala no município, significa geração de emprego, significa geração de renda. Mas a única coisa que esta empresa tem gerado no município é o aumento da renda dos parentes do senhor prefeito. Porque a população, mais uma vez, olha o dinheiro da prefeitura de Bacabal, que é o dinheiro do povo, ser desviado para familiares do senhor prefeito. Essa empresa, Seixomix, ela trabalha com uma obra-prima chamada Seixo, que tem sido utilizada para tapar os buracos da cidade de Bacabal. Aí vocês vão ver o nível de obra que é executado pelo município de Bacabal nas ruas da cidade. Agora, olhem o tamanho do absurdo. Essa Seixomix, o dono dela, o verdadeiro dono dela, eu não falo o dono laranja, o verdadeiro dono dela é o genro do prefeito e a filha do prefeito. Como é que se descobriu isso? Simplesmente porque quem anda no carro da empresa, na caminhonete da empresa, deputado Rafael Leitoa, é o genro do prefeito. E no dia que a Câmara foi avaliar esta doação, a vereadora Natália Duda denunciou este absurdo. Deputado Fábio Macedo, e o que aconteceu? No dia seguinte que foi denunciado na Câmara Municipal que esta empresa ela é do genro do prefeito de Bacabal, simplesmente o genro do prefeito tirou da caminhonete do deputado Eduardo Braide o adesivo. A caminhonete andava com o adesivo impresso a Seixomix. No dia que a vereadora Natália Duda denunciou na noite na Câmara Municipal, no dia seguinte ele retira o adesivo. Agora retirou o adesivo e esqueceu de lavar até a caminhonete porque ficou claramente a marca da retirada do adesivo. Então, a Câmara aprovou. Eu faço inclusive um apelo à Câmara de Bacabal. teve três vereadores que votaram que não compareceram à sessão e a vereadora Natália Duda foi a única vereadora que se colocou contra esse projeto. E um apelo que eu faço à Câmara Municipal de Bacabal que eu sei que são de homens honrados e comprometidos com a cidade. Que voltem atrás dessa decisão porque o que se cometeu fazendo essa doação de um bem do povo de Bacabal para a empresa do gerro do prefeito é um crime contra a cidade de Bacabal. Já baixa do desmando da prefeitura em relação à cidade, à saúde do município que não existe, à falta de medicação, salários atrasados, cidades buracadas, cidades que estão cercadas de lama, à falta de coleta de lixo. E nós não podemos admitir que dentro dessa situação hoje de empobrecimento do município de Bacabal os únicos que têm acesso ao dinheiro da prefeitura sejam os parentes do senhor prefeito de Bacabal. Isso é um crime que está se cometendo contra a cidade e contra a população de Bacabal. Nós não podemos admitir mais que as crianças estejam morrendo nos hospitais de Bacabal por falta de medicação. Que os idosos não tenham direito a um geriatra. Que as pessoas não tenham direito a uma tomografia dentro do município porque tudo tem que se pagar. As pessoas pobres de Bacabal pagam um preço elevado desse desmando cometido pelo senhor prefeito de Bacabal e seus familiares. E que nós não aceitamos de forma nenhuma que mais uma vez mais uma vez o dinheiro da prefeitura de Bacabal seja apenas apenas para um pequeno grupo de parentes do senhor prefeito. Isso tem que ser dado um basta porque é um grande crime que estão cometendo com a cidade de Bacabal. É um desrespeito cruel com a população. Situações de empresas tem uma SS lá deputada Alexandre Almeida que é do sobrinho do prefeito verdadeiro dono que ela já recebeu milhões milhões da secretaria de obras para fazer meio fio sargento e ninguém vê meio fio sargento na cidade porque nem asfalto nem calçamento da cidade tem. A empresa de iluminação pública já recebeu milhões e a cidade é toda no escuro. Mas eu voltarei a esta tribuna para contar a história dessas empresas que são ligadas aos parentes do prefeito porque nós não podemos admitir mais que a situação de Bacabal piora a cada dia a população sofre a cada dia e as únicas pessoas que terminam tendo acesso aos bens da prefeitura sejam os parentes do senhor prefeito de Bacabal é uma cidade de mais de 100 mil habitantes a cidade mais importante do Médio Mealim e que tem sido tratada com irresponsabilidade pela atual administração e nós levaremos todos os casos inclusive dessas empresas dos senhores do senhor prefeito dos parentes do prefeito ao ministério público para mostrar o desarranjo que eles estão fazendo com aquela cidade e o sofrimento que estão levando para milhares de familiares o município parou a juventude de Bacabal hoje não tem uma perspectiva de emprego nós temos quase 40% dos jovens de Bacabal desempregados sem perspectiva sem curso de qualificação a juventude de Bacabal perdeu a esperança de viver dentro da cidade por falta de oportunidade porque a oportunidade é só dada para os parentes do senhor prefeito por isso vamos dar um basta não podemos mais admitir esse tipo de situação e venham nessa tribuna fazer essa denúncia para que o Maranhão todo tenha conhecimento do mal que a atual administração de Bacabal tem feito ao povo daquela cidade muito obrigado senhor presidente